1, 2... Você, que não tiraria do pé quando chega em casa Traz o mar pra sala Você, que espalha água salgada pelas almofadas Traz o mar pra sala Traz o mar pra sala Se for pra ser rotina Se for pra ser novela, tudo certo A gente aceita ser do núcleo de humor Você, minha menina Eu sou o menino dela Prato feito A praia é nossa, a minha e sua Dentro ou fora, só você Traz o mar pra sala Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau